Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. E hoje eu vou estar jogando GTA V Roleplay, só que de zumbi. Vocês já sabiam que existe GTA V de zumbi, galera? Roleplay? Então, nesse episódio vocês vão conhecer aí como que é o Roleplay de zumbi. A gente vive o apocalipse zumbi, é um negócio cabuloso mesmo. Eu acho que vocês vão gostar, então deixem muitos likes, galera. Esse daqui é um vídeo bem diferente mesmo de GTA. Quero saber se vocês vão gostar mesmo. Então o joinha de vocês é muito importante. E também comente aí o que vocês acham desse novo formato de vídeo aqui no canal. Desses vídeos aí aleatórios, que aí assim eu posto mais e mais conteúdos pra vocês. Beleza? Então vamos nessa, manos. Hoje a gente tá num mundo que só tem zumbi no GTA. É o Roleplay de zumbi. Então capricha no joinha, hein? Record de likes. E vamos nessa, mano. Partiu, hein? Mano, esse daqui é o... A Cidade do Zumbi. Meu nome vai ser Tiaguinho Aguilar. Com certeza, né? Idade? 16 anos. Não que eu tenha essa idade, né? Eu tenho... Tenho mais. Tenho mais idade. Simbora, simborei, né, manos? Caraca, mano. Eu sou o Tiaguinho mesmo. Só que aqui eu tenho 16 anos. E em Narnia eu tenho 22. Caraca, é tipo... É estilo Daisy, mano. Deixa eu ver com a rapaziada. Agora... Tô aqui no hospital, rapaziada. Tô aqui no hospital. Calma aí, Tiaguinho. A gente já vai aí. Ih, rapaz. Dá pra alugar um carro. Tu tem mil reais. Quanto dinheiro tu tem aí, poxa? 200 reais só. Eu tenho mil. Tipo assim, eu tô vendo... Tô vendo, tipo, um círculo azul. Deixa eu ver se dá pra roubar isso aqui. Pera aí. Tô vendo uma faixa azul aqui. É a área safe, né? Então... É. Caraca, negão, Siri. Eu acho que não dá pra abastecer moto. Isso que é o problema. Aí o zumbi na área safe ataca também, mano? Ataca. Aí o zumbi pegou! Ai, meu Deus do céu. Pô, de tal, vai morrer ou não? É difícil... É difícil dar porrada no zumbi? Pô, morri. Um soco. Certo. Não sabia que o zumbi tava tão ao pé assim, não. Ó, ó. Isso, eu tô pegando aqui. É, tu deve estar com a vida baixa. Nossa, o hospital aqui tá tudo destruído, velho. Que isso? Ô, Pô, de tal, eu vou te lutear. Quanto tempo falta pra tu morrer? Esqueci que tu tá cheio de arma. Não, tô sem a pista. Eu tô faltando 53 segundos. Aqui a gente escolheu nossa equipe, então. A gente pode ser bonequinhas, militar, presidiários ou rebeldes. Que loucura. Terne com taco. Eu vou dar uma tacada aqui nesse zumbi. Toma! Doze conto do zumbi. Ganhei. Ó, ó, o Tiaguinho aqui. É o Tiaguinho. Ah, sou eu, sou eu. A gente tem que achar um carro quatro portas, seria bem melhor. Ah, aquele caminhão. Tu tem mil reais aí, não tem, Tiaguinho? Tenho, mil e mil e cinquenta. Tá, então eu tenho mais mil aqui. A gente junta e consegue alugar um caminhão monstro. Tiaguinho, a gente acha... Dinheiro a gente pega dos zumbis, mata eles. Do zumbi. Mas é só doze conto que a gente ganha, mano? É, bem pouquinho. E aqui sempre fica de dia, assim. Só vou pegar um negócio. Não, muda. Meu Deus, mano. Parece o... The Walking Dead, mano. Não parece? Ó. Olha como que tá essa rodovia, velho. Maligna, né? Curtiu, Tiaguinho? Demais. Ah, um táxi aqui, o Pod. Já leio, já... É verdade. Já jogou aquele jogo lá, Tiaguinho? O último de nós? É igualzinho também. O último de nós? Nossa, um quadriciclo. Estourei. É o último de nós, aquele jogo lá. O último de nós? O último de nós. Eu acho que é assim. Nossa, eu peguei aqui na antiga DP, cara. Eu peguei uma... Quem é esse maluco aqui que entrou no meu carro? É eu. É eu. Pô, como que você tá diferentão, assim, bonitão, o Boquinha? Eu sou da MC, né? Nossa, tá bonitão mesmo, hein? Parece até gente. Tem como eu trocar a minha facção ali? Ih, quer sair do motoclube por quê? É o MC, vocês têm que ir lá no motoclube, ó. A moto ali, ó. Será que foi o seu? O Boquinha não é do motoclube também? Eu sou. É, todo mundo é. Eu tô com essa roupa aqui. Ih, como que eu tô feião desse jeito, eu sou do motoclube também. Tem que ir lá no motoclube trocar de roupa. Tem que ir lá no motoclube trocar de roupa. Ah, vamos lá então, vamos lá então. É, ô Thiago, me dá a grana que eu volto pra buscar vocês com um carro ali interessante. Aonde que tu tá? Eu tô chegando no hospital. Tá, eu vou voltar no hospital. Me dá uns mil reais aí. Nossa, tem um jato aqui. Tô aqui, tô aqui, Thiago. Nossa, o jato. Será que tá aqui sem jato? Só be, Thiago, me dá o dinheiro aqui em cima. Como que eu te dou a grana? Funciona, eu acho, hein? Deixa eu ver se funciona. Pô, de cuidado pra não se matar, Pô. Não dá pra subir, tá quebrado. Vai se matar, né? Vai estar em voo na rua. É verdade, quebrado não, não tá dando pra ir. Ah, o avião, eu não sei. Eu não sei se ela tá escrito mesmo, não. Eu ia morrer de verdade. Eu sei, eu aprendi um exército lá, o Pô. Você quer trocar de roupa, né, Thiago? Vamos lá no motoclube? É, você não quer trocar de roupa? Tô indo, tô indo, tô indo. Deixa eu pegar o carro. Mano, vocês vão ver o carro que eu vou pegar. Vocês vão ver o carro que eu vou pegar. Imagina essa cidade aqui com lotada, velho. Tem quanto dinheiro? Mexeu em tudo, Pô. Mexeu nos valores. Não dá mais pra alugar helicóptero. 22 reais. Era 10 reais pra alugar a porta, isso não era? 10 reais? Era 5 reais pra alugar um helicóptero. Um bagulho mó. Dá pra soltar banco aqui também? Não. Imagina. É bem do bagulho. É 2 mil. O que é que tá aqui? O que é que tá aqui no motoclube? É não sou eu. Vai lá dentro, tá, Thiago? Olha o carro que eu aluguei, rapaziada. O caminhão que eu aluguei, rapaziada. Que? Ixi. Aquele de... Nossa, aqui é bom demais pra zumbi. Caraca, mano. É bom demais pra zumbi, dá pra atropelar todo mundo. Vai aqui dentro. Ô, Pô, Gino, talvez tu não queira, mas... Nossa, vou desculpa aqui, não. Vou pegar a lanterna. Vou desculpa aqui. Aqui atrás, ó. Aí atrás, ó. Aí eu vou pegar a roupa. Aí tu vai pegar o nosso aqui. Tem várias opções aí, Thiago. Olha o japonês, olha o japonêsinho aqui, ó. Eu acho que vai ser o japonês, hein, mano. O PH é o japonês, eu acho. Mas pode ser, pode ser. O PH é o japonês. Tem algum que parece comigo, não, né? Ih, olha essa mina aqui. Vixe. Aí. Eu vou ser esse tiozão aqui, hein, ó. Ah, Thiaguinho. Tinha pegado isso aí, hein. Ih. Vou pegar isso aí. É mole. Pegar isso aqui. O melhor é você pegar o Viapa. Quem é Viapa? O japonêsinho tem ali, ó. Pega o Japa aí. Isso aí, Thiaguinho. Bora. Eu vou ir de Japa. Vou ser o Japa. Já vai ser motoclube. Eu mandei pra ele que eu ir de Lapa. Nossa. Olha como que eu caminho, mano, ó. Rapaz, tô como enjoado aqui. E essas armas que tem aqui, AK-47 e tudo? Onde? Nossa, já achei o meu. Eu acabei de achar que apareceu pra mim aqui, ó. AK-47? Montagem de armas, AK-47. Ah, sim. Tem que arranjar as partes de arma primeiro, Thiaguinho. Ah, entendi. Sobe aí, poderoso. Eu vou ficar aqui, ó. Dá pra sentar lá atrás, poderoso. Vou sentar lá atrás, ó. Nossa, que da hora, mano. Chama, filho. Eita. Bora, vamos lá. Vamos pegar zumbi, rapaziada. Vamos pegar zumbi. Nossa, vai, vai, vai. Que eu quero ver. Passa, passa por cima. Passa por cima. Ai, que satisfação. Parece que eles viram slime. Parece aqueles vídeos lá de cortando areia, né, mano? Magnet. Trazarei. Cinect. Olá, rapaziada. Lá, pra você ver, sempre tem bastante coisa pra lutear. Então, vamos dar uma passada lá. Ah, e mostra ali o caminhão. Qual peça que tá danificada, é isso? É, mostra. Mas tá tranquilo, por enquanto. Não tem nada. 2 mil. 2 mil, por favor. Que loucura, mano. Parece cena de filme isso daqui, velho. Nossa, velho. Residentível? Aqui. Aqui o Residentível, mano. Último de nós. Último de nós. Ai, unicinho, cuidado aí, mano. Vamos matar uns zumbis aqui, rapaz. Cuidado aí, mano. Caralho, cadê a... Calma, eu vou dar uma paulada nesses zumbis aí. Sobem nos caos, rapaziada, que eles não sobem. Eles não sobem. Vou dar uma paulada. Ai, 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 ai. Ai, o Thiaguinho me deu uma paulada. Ele deu uma paulada no... Nossa, só me deu uma paulada. Foi de base, ô, Boquinha? Foi de base? Foi, Thiaguinho. Me deu uma paulada e já caí. Nossa, parecia que tu ia... Cuidado com a vida de vocês, rapaziada. Eu não consigo... Ai, foi mal, Boquinha. O que acontece agora contigo, Boquinha? Eu acho que eu vou morrer também, Boquinha. Eu fiquei preso, fiquei preso. Quanto tempo que tu tem que esperar, Boquinha? 73 segundos. Ah, não é muito, um minuto. É que foi automático, mano. Cuidado aí. Eu vou tentar vir pra cá. Rapaziada, cuidado pra não morrer aí. Vamos, vamos, vamos tentar não morrer. Tô com 45 de vida. Ficou 99. Uma guardaça. Eu tô ganhando muito dinheiro aqui, caído aqui, cara. Já tô com 400... Tu perde o dinheiro quando eu volto pro hospital? Ah, eu morri também, mano. Tô com 400 quilos aqui, já. Rapaziada, ô, Pud, vambora, vambora, Pud. Vambora, vambora, vambora. Aí, Boquinha, eu voltei aqui, Boquinha. Vamos tentar achar um carro aqui, Thiaguinho. Mano, não tem carro na rua não, Boquinha, pra nos roubar? Era pra ter uns carrinhos aqui, mas... No loot. Porque na pouca ele precisa zumbi, não tem, né? Todo mundo tá escondido, né, o Boquinha? Toma. Toma. Nossa, empacotei essa mina aqui. A gente mata a guardão. Caraca, o zumbi desviou, mano. Vocês estão aí em paleta ainda? Paleta. Tamo perto, mas acabou a nossa gasolina, e a gente não consegue achar que esse posto não vende. Nossa, tem muitos zumbis aqui. Vamos pro próximo posto. Tu tá... Eu consigo pegar o... Tá aqui no jato, velho. Tem muitos zumbis aqui, peraí. Tá aqui, ó. Corre, Thiaguinho. Tem muitos zumbis atrás, Thiaguinho. Corre. Peraí, mas você não vai pegar esses zumbis aqui. É, pega tudo aí, fi. Os zumbis estão bravos comigo. Dá pra achar gasolina na rua também, tá? Putz, o carro não anda. Nossa, sujou, ficou travado. Alguém falou aqui, mano. Esse maluco ali, eu acho que não era zumbi, não, Boquinha. Aonde? Vocês mataram um... Esse maluco aí. É que... Olha ali na frente, ali na frente, ali, ó. Aqui, esse aqui, ó. O de calça aqui, que não é. O de calça. Sou eu aqui, cuidado. Muito ruim. Tope aí. Vem pro taco, vem pro taco, vem pro taco. Cheguei. Nossa, que... Nossa, olha o relâmpago. Meu Deus do céu. Vai cair o mundo nessa cidade, velho. Olha isso. Tá maluco. Olha. Mano, você tá vendo esse raio, assim? Você tá vendo esse raio, mano? Loucura, velho. Meu Deus. Apocalipse mesmo. Olha que loucura, pessoal. Meu Deus do céu, mano. Isso aqui é o The Walking Dead, velho. Olha. Meu Deus do céu. E aí, Joe? Acabou de chegar na city? Foi, pô. Rapaz, essa cidade aqui tá possuída, mano. Não fica sozinho, não, mano. Cuidado, velho. Parece que a cidade foi infectada, infectada por um vírus aí. Maligno. Tipo, se você for mordido pelo zumbi, você vira um deles, tá ligado? Ah, tá, mas eu corri muito ali, ué. Desse soportando o vento aqui. Tem que correr, tem que correr, irmão. Achei que ia deixar o patrão pra todo mundo desespero, sair correndo. Dá pra entrar na mala aqui desse carro? A gente tá de táxi. Não. Tem um carinha aqui com nós, aqui na resgatória. A gente deixa ele no zumbi lá. Vamos ver se a gente não acha um carrinho aqui no caminho. A gente pode usar em algumas situações, qual que tem a molotov pra chamar atenção. Tá caindo o mundo, velho. Tá caindo o mundo nessa cidade. Tem uma faca aqui, deixa eu pegar. É? Eu acho que eu tenho bala aqui no meu inventário. Canivete, mano. Olha o canivete, Fê. É, tá pegando a facinha. É, tá pegando a facinha. Tipo assim, pá. Para, para. Olha isso. Agora aqui tá um silêncio, mano. Tá um silêncio aqui. Nú, mas nós estamos indo longe, né, mano? É, então. Vai longe. Estou na gente aqui. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Nossa, é muito zumbi atrás. Ah, lá, acho que é uma pistola. Pá. Uma pistola. É, deixa eu pegar. Ih, eu vi ali. Vai. Mas a gasolina desse aqui tá acabando também. Acabamos de chegar em palito aqui. Tô ouvido. Tô na lixeira. Peraí que eu vou me encontrar com vocês. A gente trouxe um mano aqui junto, mas tô achando que ele é zumbi, ô, Nissim. Assusta ele. Beleza. Aí, chegamos, irmão. Chegamos. Aí, o Pod. Aí, o Pod. Bagulho é o seguinte, mano. Esse maluco aqui, ó. Tô achando que ele é zumbi, velho. Tô achando que esse maluco aqui é zumbi, pai. Irmão, o bagulho é o seguinte. Eu vou perguntar pra você. Fala pra nós. Você já foi atacado e ferido por um zumbi? Não, pô. Eu cheguei aí e já matei uns 5, 6 zumbis lá na porrada. Na porrada. Na porrada. Eu acho que ele foi mordido, mano. Eu acho que ele foi mordido. Você tem armas? Você tem armas de fogo? Ó, o zumbi tá vindo atrás da gente. Caramba, pareceu o zumbi da onde? Nossa, headshot, meu parça. Viu, Thiago? Falta o breio, headshot. Tem que curar pro chão, olha pro chão. Caramba, a cara me tirou do carro em movimento. Nossa, toma. Não vem, hein, Boquinha. Aqui atrás. Aqui alguém. Tem muito sumido o pé do táxi. Tem que curar de pé do táxi. Nossa, tô ficando com sede, mano. Bora, eu tenho aqui. Bora nele, mano. Ai, ai, não, não, não. A mina tá atrás de mim aqui, velho. Aquela gordaça, velho. Vamos afastar o zumbi. Aqui, ó. Eu tô aqui, ó. O cara que vocês trouxeram morreu. O cara que vocês trouxeram morreu. Eu vou morrer, eu vou morrer também, mano. Vem aqui no poço do zumbi. Eu tô aqui em cima do zumbi. Vem aqui no poço do zumbi, sim. Foi o seguinte, eu vou chamar a atenção de todos os zumbis aqui. Vocês entram no carro, tá? Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui em cima do... Meu Deus, como é que eu vou estacionar eles? Vem, 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 vem. Vem que eu vou entrar, vem que eu vou entrar. Tô chamando a atenção dos zumbis aqui. Vem aqui, ó. Vai entrando. Vem, corre. Tá, Thiago entrou, Thiago entrou. Vamos embora. Eu tô aqui no x-p. Nossa, tô com 20 de HP, mano. Eu tenho kit aqui, eu tenho kit. Eu tenho kit, Onissim, pra consertar o carro. Vai logo, vai logo. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ih, pra mim tá bugado. Não tá aparecendo, não. Não tá aparecendo, não. Oxi. Eu bati no carro. Boa, beleza. Ih, o mapa sumiu pra mim aqui. Vambora, 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 vambora. Vem, 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 vem. Tô aqui no hospital, tô aqui no hospital. Entra, 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 pode. Boa. Cuado, acelera, 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 acelera. Dá pra passar em cima do zumbi ou quebra o carro? Não, não, não. Quebra o carro. Cadê o... Cadê o boquinha, boquinha? Tô aqui no hospital. Hospital? Onde que tá o hospital aqui? Reto, reto, reto. Aqui, aqui, ó. Vira a rua. Boquinha, boquinha. Parou, parou, parou. Vem, boquinha. O que é isso? Uma noiva ali, mano. Ela ia pegar nessa. Vamos voltar lá pro motoclube? Não precisa de gasolina, é isso sim. Eu tenho um bagulho aqui do lado pra pegar, na loja de arma aqui. Eu tenho dinheiro aqui. Aqui, eu marquei, marquei. Não, 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 é pra pegar. Eu tenho um kit pra consertar o carro. É pra pegar, é proponente de arma. Vai consertando o carro aí, vai consertando o carro aí. Tem que sair do carro pra consertar nesse... Tem que, tem que, tem que. Eu vou te dar cover, só deixa eu pegar essa parte de arma aqui. O zumbi tá meio longe. Tá, dá cover pro Thiaguinho, rapaziada. Dá uma cover pro Thiaguinho. Dá uma olhada aqui, eu acho que é vela. Deixa eu ver, eu acho que é problema de vela. Boa. Era vela mesmo. Então acende. Vambara, vai, vai. Já vou ser, vai ser. Falsando gasolina. Gasolina? Ferrou. Temos que achar tanque. Nossa, já era. Nossa, tem dois, tem dois por cento de combustível. Alguém não, confere aí alguém se tem gasolina aí no inventário. Deixa eu ver. Sujou, rapaziada. O zumbi vai pegar nós. É, pra mim também agora. Três, três por cento. Tô sem. Meu Deus, uma criança aqui. Caraca, mano. É o Mínio Bolsonaro, cuidado. Cuidado, a mulher pelada aqui de novo. Aí, loja de arma, será que tem gasolina? Loja de arma tem gasolina. Ah, foi isso que falaram. Loja de arma tem gasolina, rapaziada. Loja de arma tem gasolina? Tem que achar alguma forma de colocar... Oh, tem um molotov aqui, mano. Fizeram vir até aqui pra não manter nada aqui, velho. Não, não é possível. Eu quero saber se o meu mapa desapareceu aqui, velho. Se a gente morrer aqui, a gente volta pra palito, pro hospital de palito? Tá maluco? Eu não vou morrer nunca. Nossa, eu morrei aqui, ferro. Tentei, cheio de coisa. Ai! Carne duvidosa. Eu vou jogar fora. Duvido você comer essa carne duvidosa. Eu comi uma vez, morri. Cara, não tem um veículo? Tá estranho, velho. Não tem nem no meio da rua algum veículo quebrado? Não tem nada. É, pelo menos um carro quebrado tinha que ter, mano. Não achamos nem gasolina. Se achassem pra não ir na gasolina, tô aqui no frango aqui, mano, não tem nada. Tá no frango ainda? Eu tô aqui. Já tamo aqui quase na base militar. Caramba. Ah, na base militar dá pra alugar carro, rapaziada. Verdade. Dá? Porque eu lembro. Dá pra gente entrar a pé? Eu lembro. Dá. É, na real a gente tá um pouquinho longe da base militar. Cara, eu acho que ele deveria botar carro quebrado no meio da rua, não tem como, velho. Sim, tem que ter. Não tá aparecendo um mapinha pra mim aqui. Mas não aparece mesmo. Não? Não. Só dentro do carro. Só dentro do carro. E se tiver que me siga esse mendigo, toma. Vai, tá me seguindo, então vai tomar. Tomou. Somos rebeldes, podemos ajudar vocês, porém precisamos de uma recompensa. Querem pagar uma grana? Querem pagar um... Vamos assaltar esse maluco aí, pô. Eu vou assaltar ele com uma arma sem munição ainda. Eu pago mesmo. Vamos pagar os caras, né? Vamos pagar, vamos pagar, vamos pagar. Arrumar inimigo agora vai ser complicado. É. A caminho. A caminho, é isso, é isso. Achei gasolina. Achou? Agora a gente tá aqui. Beleza, vamos voltar então. Vamos voltar, vamos voltar, rapaziada. Tá doido, tá doido? Sério? Meia pau. Eu achei o galão aqui, né? Vamos ver. Tamo chegando na base, né? Melhor a gente pegar e alugar um carro. Tô na base, hein? Ah, boa. Tenho mil e trezentos reais aqui comigo. Eita. Isso, pesado. Caraca. Vai lá lá. Entrei, chega, entrei, chega. Entrei, entrei. Vocês, entra aí. Subi ficando esse galão. Caraca, ui na arma, meu parça. O cara é que foi pra fora. Vai chegar outro carro aí pra buscar você. Beleza, beleza, beleza. Fechou, irmão. Aí, irmão, essa arma aqui tem munição infinita? Qual que é a fita dessa arma? Sai de lá, véi. Não dá pra tirar não, pai. Tá travada. Meu Deus. O que é isso? O maluco caiu. Saiu. Ai, ai, ai. Vamos lá voltar a pegar ele. Vamos lá voltar a pegar ele, irmão. O carro é feito, preparado pra isso. Caraca. Tu tá onde, pô? Tu tá onde? Você morreu? Esse carro andando na água. Verdade. Ele faleceu, ele faleceu. Ele faleceu, irmão. Qual o sentido de um carro ir dadado? Faz isso. Ele tem um talão do lado. Eu vou te pulando do carro, mano. O cara tá indo pro meio do mar. Vamos lá pela água, irmão. Vamos pela água. Perde tudo, né? Quando morre. Perde tudo. Dá pra botar lá no baú essas coisas, se tu quiser. Saquei. Ai, tipo, o baú é só meu? O baú lá é só meu? Só teu, só teu. Será que esse maluco vai levar a gente pra treta, mano? Tô subindo aqui tentando arrumar arma. Você acha, mano, que ele vai levar a gente pra outro lugar? Pô, te tenta subir pro motoclube? A gente tá indo pra lá. Olha, ele não tá seguindo o GPS, mano. Achei vocês. É, tu ali de carro? É. Beleza. Tamo indo pra lá. Esse maluco não tá seguindo o GPS mais. Tem carro aqui. Aqui tá ótimo, parceiro. Obrigadão, viu? Tá ótimo. Aqui, aqui, aqui mesmo. Nessa boate aqui, mano. Obrigado, viu? Vamos junto. Não, claro que eu vou pagar. Não, claro que eu vou pagar. Já não, pô. Relaxa. Então tá, valeu. Obrigado. Valeu. Tu tem o kit aqui, eu acho. Tu tem também? Também tem, também tem. Deixa que eu arrumo. Boa, arruma aí. Tem água aí, mano? Tô com acento. Pô, a gente tem um carro legal, quatro portas aqui. Você vai lá pra... Pro motoclube, mano? Não sei. Ó, tem 26 de combustível. Vamos fazer o seguinte. Vamos lutear o máximo possível de combustível que a gente conseguir. Eu acho que é melhor a gente andar em carro... Tipo, andar junto, mas em carro separado. Eu acho que é melhor a gente andar em carro separado. Totalmente em carro separado. Pra não dar merda, né? Dá merda. Vem, vamos procurar um carro pra tu, Thiaguinho. Eu também já tô quase indo nessa já, N5 tá tarde já, mano. Quase indo nessa? Uhum. Ah. Poxa, é fechado aqui, mano? Uma lã de rover ali, né? Vou pegar esse carro aqui, hein? Vou pegar a lã de rover, Thiaguinho. Show de bola. Entra aí esse negócio fechado aí, que é muito da hora. Aonde? Pra tu ver. Esse bagulho fechado azul aí. Dá pra entrar a pé? Dá. Deixa eu ver. Olha que da hora. Ô, louco. Tem até um avião aqui, mano. Tem, caída. Que loucura, velho. Mano, sensacional, velho. Da hora, né, Thiaguinho? Ah, o Zumbi já pegou aqui, então é bom vermelho. Bom demais. Eu vou ficar aqui mesmo, Nissin. Eu vou nessa, mano. Deixa eu, Thiaguinho. Cuidado, só vem alguma coisa pra quando volta pra cidade. Não, eu vou ficar aqui em cima, aqui.